Deus querido, quantas vidas preciosas ao redor do mundo inteiro precisam conhecer o teu amor, precisam o toque da virtude saradora do Senhor, o colírio do teu amor abrindo os nossos olhos, como diz 1 João 4,18, que conhecer o teu amor tirará todo o medo do nosso coração, quantos sentimentos ruins, Pai, tem vindo sobre as pessoas desde a queda, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanta depressão, vidas escravizadas pelo pior, quantas pessoas, meu Pai, estão vivendo uma vida tão longe de ti, sem conhecerem o quanto elas são importantes para ti, o quanto o Senhor deseja abençoá-las, como o Senhor deseja se revelar, como o Senhor deseja falar com elas e restaurá-las, somos teus canais, Pai, somos aqueles que refletem a glória do Senhor, Deus querido, quantas vidas presas por traumas complexos, quantas pessoas que são infelizes e vivem se comparando com as outras, quantas pessoas, Pai, quantas pessoas, Pai, que não se amam, não se gostam, não conseguem ver com os seus olhos, porque se vissem, saberiam que são únicas e especiais. Todas as pessoas, todas as pessoas deste mundo, são alvo do seu constante amor, os seus olhos estão sobre as pessoas, para perdoá-las, para purificá-las, para curá-las, prosperá-las, santificá-las. É o teu desejo, Pai, encher de paz todos os corações, alegria, amor, uma vida dentro dos teus valores e da tua unção, é uma vida que vale a pena, é uma vida que realmente, não somente, não somente será benéfica, bendita, para a própria pessoa, como para outras que se aproximarem dela, porque a boca fala do que o coração está cheio, e quando uma pessoa anda contigo, e ganha a linguagem celestial, e ganha o seu amor, ela deseja muito, Pai, que as outras possam perceber, que não há ninguém melhor que o Senhor, o Senhor é um amigo mais chegado que o irmão, aquele de quem o Senhor se aproxima, aquele que te dá atenção, espaço, oportunidade, usufruirá de toda a sua bondade que o Senhor tem reservado. O Senhor sabe que o homem, desde a queda da vaidade, há muito para ser feito, trabalhado, e o Senhor tem competência para começar e concluir. É o Senhor que nos melhora. Os melhores anos da nossa vida, nós passamos na sua presença. Antes de te conhecer, éramos infelizes, não tínhamos paz, mas quando começamos a provar da graça, desse maná celestial, quando te conhecemos, a nossa vida começou. Antes disso, apenas existíamos. A nossa existência era sem sentido, fútil. É como água que se escorria pelo vão do dedo, estava passando rapidamente, caminhando para a destruição eterna. Mas o Senhor nos encontrou. O Senhor nos alcançou, abriu os nossos olhos, revelou a Tua palavra e o Teu amor. E hoje estamos impactados e maravilhados com a Tua grandeza, a Tua formosura, a Sua misericórdia. E queremos passar isto para as pessoas à nossa volta. Pai, dá-nos sabedoria para te servir melhor. Dá-nos, meu Deus querido, graça para ajudar pessoas. Que nós possamos ser mais eficientes e frutíferos. Porque o mundo não precisa de religião, o mundo precisa do Senhor. O Criador tocando os seus filhos. Tocando a criatura e transformando-as em filhos amados, benditos. Transformando-as em pessoas felizes e satisfeitas. Em nome de Jesus. O Criador tocando-as em filhos amados, benditos. Obrigado.